Você que é coordenadora, diretora, como é que você faz para segmentar o nicho de atuação da sua escola? Ontem a gente falou aqui no outro vídeo sobre como a gente pode segmentar o mercado das escolas privadas, como a gente pode separar em várias categorias. E aí você pode estar se perguntando, mas que mercados a minha instituição deve buscar? Que segmentos a gente deve atuar? Só no infantil, infantil e anos iniciais? Que perfis de famílias eu devo buscar? Que faixas de renda eu devo buscar, trabalhar? E aí para a gente tomar essa decisão é muito importante a gente olhar algumas variáveis. Primeiro você deve observar quantas crianças nascem por ano na sua região. Se você, na sua área geográfica, ou seja, no entorno da sua escola, naquele bairro, nascem muitas crianças, talvez você possa focar ali na educação infantil e nos anos iniciais. Se nascem poucas crianças, talvez você precise ter uma escola que vai até os anos finais para que você tenha sustentabilidade. Se a sua escola está num local que passa muita gente indo para o trabalho, talvez seja uma outra forma de você explorar um pouco esse mercado. Então é necessário primeiro entender qual o tamanho do mercado naquela sua região. Depois, você pode pensar nas suas próprias características. Então se você é uma pessoa mais voltada para resultados, provavelmente a sua escola vai ser uma escola mais voltada a resultados. Então não adianta você tentar ser o que você não é. Então converse muito com as suas sócias, se você tiver sócias, com as coordenadoras, e juntas tentem identificar o que é o DNA do jeito de vocês, o que é que mais caracteriza vocês. Porque isso provavelmente vai estar na forma de atuar de vocês do dia a dia dentro da escola. E é preciso tomar decisões em relação também, se você vai ser uma escola mais tradicional, uma escola mais inovadora, como é que vai ser o posicionamento de vocês. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Quero ver seu comentário aqui, se você já procurou saber, com os dados do IBGE, se na sua região, no seu bairro, o número de crianças está crescendo, está estabilizado ou se está caindo nos últimos 10, 20 anos. Coloque o seu comentário aí com a sua resposta. E se você quer dicas, e-books e outros conteúdos exclusivos, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, o número está aí na tela, tira o print ou então vai lá no perfil e acessa o link direto. Até o próximo vídeo.